Onde é que estava Moisés quando lhes faltou? Sabe esta, Sra. O Codas? Não, Sra. Qual é a resposta? No escuro! Bem, foi uma sorte, bem, com o que acende as velas, foi uma sorte que lhes poste na mesa. Alguns cavalheiros me emprestam os fósforos. Obrigadíssima. Ai, meu Deus, que perigência. Deve ter sido tempestado. Sra. O Codas percebe-se os visíveis, sabe? É que a Laura... Eu não percebo nada. E o Tom também é uns anéis que arde tudo o que é mecânico. Então, olha, siga-me. Cuidado. Cuidado, não vá para ter uma pena, hum? Não queremos que o nosso exigente esteja. Isso é que seria um abraço, Sra. Cuidado, não é? Vem um pouquinho. Onde é o Codro Eléctrico? É ali, é aqui. O que é outra coisa? É só um desenho. Ah, a elasticidade é de parte, é uma coisa misteriosa. Mas olha, eu só acho que complica mais as coisas. Não foi o Benjamin Franklin que catou uma chave de papagaio? Não. Conseguiu caralho uma coisa? É isso, senhora. Os visíveis devem ser encostados. Oh, Tom. Sabes aquela... aquela conta que eu pedi para pagar há uns tempos? Aquela que já tinha muitos a viver. Não. Tu, por acaso, não te esqueceste de pagar, não? A que propósito? Esqueceste. Por favor, não é, senhora. O senhor escreveu uma câmera escasta desde agora. Ah, 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 ah. É. Bem, parece que vamos ter que passar um fecho de jantar, na Luz das Velas, não é? A Luz das Velas, não é? A Luz das Velas sem ter inventado uma lâmpada. Talvez, mas chave. Olha, as Luz das Velas têm a Luz preferida. Ah! Isso quer dizer que é uma pessoa romântica. Mas o Tom não tem desculpa. A Luz das Velas. Ao menos tiveram licença de nos deixar acabar de jantar antes de nos molharem nas termas, não é? Bem, então, como castigo, vais mojar com a Luz das Velas. Deixas-me as válvulas. Deixas-me as válvulas. Deixas-me servir para alguma coisa. Servir? Servir para alguma coisa. Olha, senhora Conda, devo-lhe já dizeres que há muito tempo que ninguém, mesmo ninguém, me proporcionava uma noite tão agradável como o senhor. Não diga isto. Não vos vou exagerar nem um bocadinho. Mas olha, a Laura está ali tão sozinha. Que tal? Que tal-lhe lá ir lá estar com ela? Vou-lhe dar aqui. Este. Confere que este está pegado com as velas. É muito antigo, é. Mas é muito bonito. Se costumava estar no altar da igreja de Heavenly Rest. Andei um bocadinho no incêndio, mas continua livre. E que tal? Quase ir a Laura a beber um bocadinho de licor. Eu acho que podia bem. Consegue com os dois copos? Claro, eu não sou superante. Olá, Laura. Olá. Como se sente agora? Melhor? Sim, muito obrigada. E que tem tal-lhe de licor? Muito obrigada. Bem-vindo assim, velho. Como é que posso por os olhos? Em qualquer sítio, velho. Aqui no chão, porque não é chamão? Não. Eu só se estender este ou não, estou a crescer em um corpo por o chão. Gosto de ser danoção. Não se importa? Oh, não. Passa-me uma alfada. O quê? Uma alfada. Tu e Laura, também gostas de sentar no chão? Sim. Tu porquê que não faz comigo? Vá, pega uma alfada. Está bem. Está bem. Nada consigo ver. Eu vejo assim. Eu sei. Mas isso não está certo. Isso é porque eu tenho a visão para mim. Bom, assim já vejo mesmo. Então, confortável? Sim. Eu também. Estou preocupado como um rei. Quero uma pastilha lástica? Não, muito obrigada. Bom... Se não se importa... Eu não desisto. O senhor não disse que era tímido? É pela hora. Não é certo. Não é certo. Eu tenho que ter uma opinião. Silêncio. Agora uma outra vai ligar uma da antiga. Isto é minis isso. Eu não estava a ser mais adentro ou se tu? Afinal, sempre quero um bocadinho que eu estive lá. Se não se importa. O senhor O'Connor continua a cantar. Cantar? Eu? Sim. Ainda me lembro que tinha uma bonita voz. Quando é que me ouviu cantar? Diz-me que tinha ouvido cantar. Ouvi. Ouvi várias vezes. Tenho a impressão que não se lembra mesmo de mim. Só. Tenho a impressão que já tinhas. Fica com essa impressão logo quando desabriu a porta. Mas tinha-me que causa da manhã do seu nome, por isso. O que lhe chamar não era propriamente do nome, por isso. Não seria Rosa Azul. Rosa Azul? Oh, meu Deus. Rosa Azul. Era mesmo isso que ele tinha baixo da vinga quando desabriu a porta. Com mim tem as partidas que a Mória não espera, não é? Não relaciona antes. Mas foi. Foi num lição de sobra. Não sabia querer bem do jeito. Desculpe. Mas eu não esperava que soubesse. Mal me conhecia. Mas nós falávamos. Sim. Nós chegámos a conversar. Quando é que me reconheceu? Oh, imediatamente. Sim. Sim. Quando ouviu o seu nome, pensei logo que seria o Jim. Sabia que o Tom se dava consigo no lição. Quando abria a porta, tive a certeza. Então por que aconteceu? Não sabia o que havia de dizer. Estava tão admirada. Mas coisa, isto é muito pior, não tem? Não, não tem. Não tomou a porta. Tinha um chique. Pouco. A de canto, o couro. Eu sentava-me ao seu lado no auditório, todas as segundas, quartas e seis. Agora já me lembro. A Laura chegava sempre atrasada. Por quê? Sim. Era para mim difícil de subir as escadas. Tinha aquela parada na perna que fazia tanto barulho quando eu andava. Eu nunca ouvi nada. Pois a mim parecia muito ilusão. Mas eu nunca reparei. E ainda por cima, já estava toda a gente sentada. Não podia deixar de passar em frente de todos. O meu lugar ainda era a última fila. Tinha de ir para a coxia, a recocar e toda a gente a observar-me. Não podia ser assim tão evangonhada. Pois não, mas é. Que alívio que eu sentia quando começávamos a cantar. Eu agora já localizei. Eu costumava deixar-me arrasar, só que eu não lembro como é que eu comecei a chamar esse nome. É que eu faltei às aulas e durante a abertura. E quando voltei, o Jim perguntou-me o que é que me tinha acontecido. E eu disse que tinha tido de fibroso comunal. E o Jim percebeu rosa cor do mar e passou a chamar-me com a tal azul. Espero que não a tenha aborrecido. Não, eu gostava. Sabe? Eu não dava por paz em mim, não. Sim, ela não me desisolava. Eu tive muita dificuldade para fazer amigos. Não, pois porquê? Bem, eu comecei mal. Por ser? Sim, isto, como se interpôs entre mim. Não devia ter deixado isso acontecer. Não sei, mas aconteceu. Era tímido. Fiz o possível por não ser, mas nunca consegui. Deve ser isso? Não, eu nunca consegui. Suponho que a timidez. Tive-se em sempre por pouco. Pois, amanhã acho. Leva a timidez. Ah, pois leva. As pessoas não são tão bonitas quando as conhecemos. E quase toda a gente tem problema. A Laura acha que é o único caso de frio do YouTube. Vamos olhar para a sua volta e verá tanta gente. Estão-lhe apontada com a Laura. Eu, por exemplo. Está há seis anos. Mas prova-te de uma de fazer bem diferente aqui, quando acabar o município. Lembra-se aquele meu maravilhoso artigo que escreveram sobre mim no jornal? Lembro. Dizem que arrestaste. Tem sucesso em cima que se mete. Velha, chega aqui. O Clarim. Aqui está o Jim nos Piratas de Penzance. Era o bonito no principal da história. E cantou tão bem. Cantou lindamente. Mas foi lá. Ouviu? As três vezes. Sim. Mas não tens. Eu queria pedir-lhe que me outubra faça um programa. Não pediu por ti que não pediu. Bem, estava sempre rodeado pelos seus amigos. Eu nunca tive a oportunidade. Mas bastava que... Tive medo que pensasse que eu estava... Pensasse que agora estava ok. Pois é. Ainda se também estava sempre rodeado pelos raparinhos. O Jim era muito popular. Não é? Era muito afável, muito dado. O Jim era um homem, um liceu. Toda a gente gostava muito de si. Eu, também. Eu também. Deixe-me cá ver as coisas. Mas que sei o que é isso. E tá. Mais falta? Prens-te momentos. A minha assinatura não vale a grande coisa. Mas pode ser que um dia... Homem-te tudo. Está a dizer-me devido? Não, não é uma coisa que está a dizer-me para já. Eu estou a dizer-me devido. Não me falta o caráter. Tenho 23 anos. E olha lá, que idade tens? Vou fazer 24 em junho. Mas lá, acabou o curso. Não, eu não terminei. Desistiu? Reprovei no exame final. Não, eu não terminei. Não, eu não terminei. Como está a Emily Meiselval? Aquela cabeça lá de churros. Por que é que atreve assim? O que era isso que ela era? Então não continua a andar com ela? Nunca vai. Mas na secção de notícias pessoais do jornal da escola dizia que tinham ficado noivos. Eu sei, mas eu nunca me deixei influenciar para sempre o cara. Então não foi verdade? Unicamente não foi organizado e tive que estudar em um momento. Tu e depois do o seu, o que é que tem feito? Eu perguntei-lhe o que é que tem feito depois da que a hora do o seu? Nada de especial. Com certeza é que fez alguma coisa durante estes seis bons anos. Sim. Então o que foi? Fiz um curso prático na escola comercial. E tal que foi? Assim, assim. Não muito bem, tive que abandonar. Tinha-me doente. Então e depois do o seu, o que é que tens feito? Nada de especial. Mas por amor de Deus, eu juro que eu passo o tempo todo sem nada, sem fazer nada. A minha coleção acabou dando bastante tempo. O cristal exige muitos cuidados. O que é isso? Sobre o cristal. Eu disse coleção. Eu tenho uma coleção. Sabe qualou-se o mal? Complexo de inferioridade. Sabe o que isso é? É aquilo que acontece quando as pessoas surpreendem-me. Compreenda perfeitamente o que já sofri do medo. Embora no meu caso pensei que não fosse tão grave como o outro. Sofriu desse complexinho enquanto não aprendia a direcionar a voz. E a perceber que tinha jeito para as ciências. Menos disso. Eram capazes de achar bom fosse o que fosse. Eu embora nunca me tenha preparado a esta matéria. Tenho um amigo meu que diz que sou capaz de analisar melhor as pessoas do que os próprios médicos possíveis. É não importante que isto corresponde inteiramente à vida, mas o que é certo? Que eu consiga afanhar o que se fugir das pessoas. Desculpa, mas consegui-me deitar isto agora quando eu gosto de se apelhar-se. Eu não sei ver este propelho para eu olhar cerca uma pastilha clara sobre o sapato. Pois é. Eu creio que os seus problemas é falta de confiança e segurar. Eu vou dizer isto na algumas observações fígicas e na algumas frases úteis. Daquele batucar do aparelho, daquele ruído. Disse-me que chegava a ficar horrorizada só com a ideia de entrar na aula. E lá, não falei-me. Isto é um estudo. Uma educação, porque eu sei. Por causa de um pequeno ruído. Que agora é uma pequena perfeição física. Mas quase nesses não. Mas que a sua imaginação é comum, desmedidamente. Sabe fazer um canção. Penso que é superior aos outros, um aspecto qualquer. Mas em que aspecto é que eu me posso considerar superior aos outros? Não, mas deles, lá. De uma vista, dois, às suas voltas. E o que é que vê? Muitos é a gente banal. Todos, nascem todos e caminham para tornar a lei da morte. Todos eles trazem, assim, das suas capacidades. Ou das minhas. Mas o que é que seja que se baseia por este princípio? Elas acham isto. É tudo é para alguma coisa. E alguns até para muitos. No caso, por exemplo, O que é que acontece que nos deste a loteira de miami? Siga um curso de rádio em uma escola neutra. Para além do meu emprego, lá no Anzane. Siga-se curso. E um curso de retórico. Isto porquê? Porque é que digo, no futuro, a televisão. Já está a preparar para seguir a televisão no seu progresso. Com esta intenção. O corpo é no primeiro grau. O corpo é no primeiro grau. O resto é com a indústria. É ela que se desenvolve a tudo ao pouco. Percebeu-se que vinhas isto. O poder é exclusivo. O que vocês creem? Tudo é um crescimento. Há de pensar que exagero um pouco minhas minhas responsabilidades, não é? Não, não, não. Eu... Não, não, não. Não para nada é que me interessa mais do que o resto. Ah, como lhe disse, eu tenho a minha coleção de cristal. Por sei, eu não tenho que compro de mim bem o que eu lhe disse. Mas, mas que espécie de cristal parece? Pequeninas peças que servem quase exclusivamente para a ornamental. A maior parte delas são animais feitos de cristal. Os mais pequenos animais do mundo. A mãe diz que é um jardim zoológico de cristal. Aqui tem um exemplo. Excelente, está a ver? Este é um dos mais antigos. Tem aproximadamente 13 anos. Tem-lhe na cautela. Aqui a respiração pode quebrar. Muito melhor, eu não. Eu sou bastante desastrada. Tá, eu também sei. Vê? Como pega nele com toda a delicadeza. Aproxime-a do luz. Ele adora a luz. Repare como ela brilha através dele. Brilha, realmente. Mas o que é isto, afinal? Então, não tem um chiprezinho que ele tem. Ah, é um unicórnio. Mas os unicórnios já não existem no moderno. Nenhum moderno. Eu saio. Deixe-me sentir-se que não soube muito. Palditos. Mas não se queixa. Numa fronteira põe outros cabalos. Não têm chiprez. E todos parecem dar-se muito bem. Como é que sabe? Nunca ouvi discussões entre eles. Nunca ouvi discussões entre eles. E quem quer vão ser? Daqui a pouco. Pode pôr-lhe em cima da mesa. Eles gostam de mudar de cenário. De vez em quando. Ah, é. Bom, bom. Já vi como fica comprida a minha sombra, como um chip? Comprida até ao teto? Não, não. Parece que já está no desfeto. Não fez tanto. Do salão de dança do paraíso, do outro lado da rua. Então, não fez tanto. Fez-me? Ou será que tem o seu café dentro do de frente? Seu? Pois vou pôr-lhe em casa de mim. Eu vejo-me obrigada a arrancar-me. Como é que faz? Eu não sei dançar. Mas agora não acontece a infernidade. Lá, experimenta-se. Eu vou pisar, eu tenho a certeza. Mas eu não sou do cristal. Como é que funciona? Se você achiste, eu me deixo com os braços. Assim? Vou mais alto. Isso. Agora não tem o que eu quiser dizer, não é? É isso. Se é difícil de sair, não vai conseguir fazer mexer. Eu até quero avisar. Eu... 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 Eu sou o começo de pinho! Como era esta ação? Na mesa! Fiu alguma coisa? Apareceu-me? Caiu! Espero que não tenha sido o cavaleiro. Ficou exatamente como os outros cavaleiros. Perdeu o... Chifrezinho. Não tenho potência. Embora não apareçam, talvez até tenha sido uma benção. Como a circuladora, aposto que este era a sua pensão favorita. Não, não tenho favoritos. Aqui está, para ver se montar a personalidade, com mais cuidados que se tenha. Baixo lá atrás, e claro que pode, para fazer estremecer as partilheiras e as coisas que ainda. Mesmo assim, isto é muito tempo que tipo que tenha sido o cavaleiro. O que não é de eu imaginar. Que fizeram uma operação ao cavalinho, e tiraram aquilo que o fazia ser tão diferente, tão assim do lado. Agora, vai-se sentir-se-me com exalentado ao ver os outros cavalinhos. Eles não têm as chifras. O que é isso? O que é isso?